e salve rapaziada tranquilaço com vocês fazendo mais um vídeo sensacional aqui para o nosso queridíssimo canal garinha hoje é o seguinte cara eu vim aqui rapaziada tá mostrando para vocês que o seita rapaziada sim cara o próprio seita aqui ó que eu vou colocar aqui para vocês ele foi nerfado rapaziada e muitas pessoas aí não estão sabendo desse nerfzinho né então hoje eu vim aí tá mostrando para vocês que ele realmente foi nerfado cara e o nerfzinho dele aí rapaziada olha fiquei bem triste cara beleza então garinha antes de eu estar mostrando para vocês aqui qual foi o nerf que ele tomou aí já peço para você cara dó likezão aí já se inscreveu também no canal rapaziada se você for novo aí e compartilhe para os amigos também cara para a gente poder chegar aí mais próximo do sem casão falta pouquinho rapaziada mas vamos que vamos porque cada passinho aí que a gente dá a gente chega mais perto beleza então vamos lá garinha cara é hoje aí eu tava meio que mexendo aqui no discórdia e o pessoal falou aí né cara na trelo que o seica ele tomou nerf rapaziada beleza e eu vou mostrar para vocês qual foi esse nerfzinho aquele tomou tá não foi em questão pessoal do que eu vou fazer o nerfzinho mas sim da habilidade aí que ele tem né cara que é simplesmente essa daqui aqui ó eu vou para ele aqui até o final rapaziada e eu quero que vocês encontre qual que é o erro dele aí rapaziada ó o pele até o final aqui e agora eu quero que vocês encontre qual que é o erro aqui dele cara vamos lá eu não vou falar por enquanto porque eu quero que vocês comentem nos comentários o que que tá de errado aqui então só não vale pular para o final rapaziada beleza tá então vamos lá garinha já que você já comentou aí nos comentários agora eu já vou falar para vocês qual que foi o nerf que ele tomou rapaziada ele simplesmente não tem mais o black flame rapaziada se você comentou black flame aí cara nos comentários meus parabéns porque você acertou sim rapaziada eles simplesmente tiraram o black flame do personagem motivo não sei rapaziada não sabemos o que aconteceu eles simplesmente removeram o black flame aí do personagem para quem não sabe né rapaziada o black flame é como se fosse uma espécie de burn tá rapaziada é a mesma coisa aí do que o obito tem e o yami também tá é como se fosse uma espécie de burn só que com aura negra né então o barnezinho ele queima né o personagem e o black flame é como se fosse isso mesmo é como se fosse um burn só que chama negra né como se diz aí o nome beleza então rapaziada eles simplesmente arrancaram esse essa habilidade né cara esse efeito aí que o seika tinha né de fazer aí de causar nos personagens né então assim rapaziada agora cara basicamente o seika aí ele virou um personagem inútil tudo bem ele continua sendo um personagem cinco estrelas aí muito forte né poxa dando um milhão de demêndio cara ele é muito forte só que rapaziada ele só era mais forte porque ele tinha o black flame né agora que eles arrancaram o black flame do personagem basicamente se tornou um personagem vamos dizer comum porque cara sem o black flame não adianta nada aí o personagem tem um um milhão porque tem personagens melhores aí do que ele beleza mas cara comenta aí rapaziada se você já sabia aí desse desse ocorrido né que aconteceu com o seika e se não pessoal comenta aí a sua opinião do que você acha você acha que é foi certo você acha que não lembrando pessoal que o seika tá ele vai ter uma evolução para seis estrelas tá pessoal vai ter uma maior vizinha né para você poder evoluir ele para seis estrelas deve ser por isso que eles tiraram o black flame tá rapaziada para qualquer coisa eles colocarem na versão seis estrelas né mas cara sendo bem sincero não precisava tirar porque já tava no personagem era era só eles pegarem aí fazer evolução do personagem e manter aí né pessoal o black flame cara não tem nenhum sentido eles arrancaram o black flame sendo que vai ter evolução do personagem então isso é meio bizarro né mas é isso aí galinha eu vim aqui para mostrar para vocês o que aconteceu tá com o seika né e triste mas vamos ver na versão seis aí como é que vai ficar ele beleza se você curtiu da likezão e se inscreva ativa o sininho também eu vou ficando por aqui rapaziada até o próximo vídeo e fui